Eu também não gosto dessa, também não gosto dessa, também não gosto, tira a mão e nem música tá rolando, se ela te estragar. Eu não sei por que ela falou com uma gêmea menina, ela é meio esquisita. Então vamos ver. Isso, já foi longe demais. Bora, bora meninas. Piu, 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 piu. Eu não sei quanto dirigir não. Também se a gente tem carro, se a polícia parar que nós... Ah, morreu. Então desvia dessa, desvia, amor. Meu Deus. Isso tá um pouquinho difícil, né? Não tá, não. Vem aqui, ó, ninja. Toma. 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 Ah, eu acho que eu vou morrer. Vai mesmo, né? Vai botar a cabeça no estrado. Sábado, sim. Hoje é favorito da semana e sexta-feira. Eu prefiro dormir. Chega de papinho, idiota. Morra. Nossa. Olha, temos visita. Morra, idiota. Ela vai morrer ali dentro. Ai, batemos o carro. A nave vai cair. Vamos, 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 vamos. Correndo, correndo, correndo. Isso é muito difícil. Todos os skibits querem pra mim. Todos esses skibits da aeronave. A aeronave foi destruída. Não! Não! Por que nada? Isso não importa, ouvir. Vamos estar, né? Ah, não! O quê? Bora, que bora. Eu sou um cavaleiro, cara. Eu sou um garoto. Legal. Epa! Chegamos! Chegamos, chegando. Outra batalha, tio. Vai ter outra, vai ter outra base. Tá, né? Skibit, 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 skibit. Ah, velho. Não é hora que vamos correr. Nossa, que tá muito privado. Clock na área. Tá na hora da caça. Parei o tempo. Agora o show começa. Quer dizer, agora não, né? Porque o tempo tá pausado. E agora são exatamente... 10h32. Tô brincando. Exatamente agora são... 6... 6 da tarde. Corre, corre, corre. Vai dar ruim pra vocês. Ah, o que é isso? É, você irá morrer. Cadê o Droman? Tem outra base. E o ano será a solução. Bum, bum, bum. Vamos, cameraman. Sucedinha? Xarope? Que xarope? O que é, meu filho? Você que pega o xarope do fogo? É, a TV não é. Esse bicho é muito bom. Mas o que vai aparecer agora? Será que vai surgir um bem? Fique tranquilo. Acho que nada vai aparecer agora. Não, mas será que vai aparecer? Então, eu já tô muito parando. Ai, como pesquisar é bom demais, né? Como criar uma conta no Facebook? Ah, como criar uma conta no Facebook? Tá, né? Minha câmera estragada. Meus equipamentos estão velhos. Tchau, tchau. Obrigado.